Olá, tudo bem? Hoje falaremos das ferramentas de qualidade, mas antes de entrarmos no tema, falaremos um pouco sobre os estudiosos que contribuíram muito para que a qualidade chegasse aos patamares em que se encontra hoje. São eles, os gurus da qualidade. Estamos falando de Deming, Jürgen Crosby, Fembaum e Ishigawa, pensadores revolucionários desta ciência. Graças a eles, foram elaboradas sete ferramentas do controle de qualidade. São recursos a ser utilizados na aplicação da Metodologia da Análise e Soluções de Problemas, o MASP. Folha de coleta de dados, folha de verificação, estratificação, diagrama de pareto, diagrama de causa e efeito, historiograma, diagrama de dispersão e gráfico de controle. A folha de coleta de dados visa dar base a todo o processo, coletando os dados importantes de forma sistemática. Para que haja uma correta coleta de dados, é preciso que se tenha objetivos bem definidos. Deve haver controle e acompanhamento do processo de produção e análise de não conformidades, bem como apurada em inspeção. A estratificação tem como função analisar os dados para buscar oportunidades de melhoria. O diagrama de pareto dispõe a informação de modo a tornar evidente e visual a priorização de problemas e projetos. Muito obrigada, até a próxima e tchau, tchau!